Boa tarde a todas e todos. Vou preferir falar em pé. Primeiro, agradecer à professora Vera e à professora Rosana pelo convite, agradecer à Raquel. Desde já, parabenizar a Raquel, acho muito importante que esse tema que a gente está tratando hoje seja objeto de uma dissertação desenvolvida aqui na Fiocruz. A gente sabe da importância disso em termos de dar visibilidade para esse tema. Então, é motivo de muita felicidade estar aqui hoje. Dizer também que a gente está aqui em um dia de luta, então a gente precisa dizer nenhuma unidade de saúde a menos. E, como eu sou da UERJ, o UERJ resiste. Dizer que eu vou falar aqui, então, desse meu lugar, que é da Secretaria Executiva do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar. Eu e a Vanessa Schottes, a gente tem acompanhado, nós duas temos acompanhado esse debate da inclusão produtiva com segurança sanitária. E aí a minha apresentação tem esses dois aspectos. Um pouco de trazer a questão dos desafios e dos avanços, mas também falar de que lugar é esse que o Fórum fala. O Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, ele, no ano que vem, ele completa 20 anos. E o Fórum, ele vem atuando nessa perspectiva de que são múltiplas as dimensões da soberania e da segurança alimentar e nutricional. Então, a dimensão da segurança sanitária de alimentos é apenas uma dentre as muitas dimensões e ela não pode ser tratada de forma desarticulada. Então, falar desse tema é também articular ao debate de direito humano à alimentação e de soberania alimentar. É desse ponto de vista que a gente trata. Também o Fórum tem sempre reafirmado essa posição de que a gente tem responsabilidades compartilhadas de governo e de sociedade diante do direito à alimentação, mas a gente tem obrigações do Estado. Então, é fundamental que a gente tenha e mantenha as nossas políticas públicas na área de soberania e segurança alimentar. Numa perspectiva também, que é o que dá origem a essa pauta ficar mais forte dentro do Fórum, é pensar que, na verdade, a gente não tem passado por crises alimentares. A gente sofre as consequências de um sistema alimentar em crise que tem a ver com escolhas de um modelo de agricultura predominante. Então, essa é uma questão que é pano de fundo. E é pano de fundo também pensar que comer é um ato político, que tem questões aí que são questões coletivas, de luta coletiva e de escolhas individuais, que estão sempre atuando de forma muito partilhada, muito próxima. Esse tema entra mais fortemente na nossa agenda a partir do sétimo encontro, que o lema desse encontro do Fórum foi que alimentos não estamos comendo, justamente questionando o que esse sistema alimentar hegemônico tem deixado de marcas no nosso consumo individual, o que a gente tem deixado de consumir, e isso em 2013. Essa data de 2013 coincide também com a publicação da RDC, da RDC 49, que a Daniela já falou. E, no ano seguinte, a gente lança uma campanha, que é a campanha Comida é Patrimônio, que ainda está no ar, justamente para reconhecer essas múltiplas dimensões da alimentação. Reconhecer que a gente precisa ter um diálogo mais próximo da sociedade. A alimentação adequada e saudável não é tema só de especialista, todas as pessoas se alimentam. Então, esse tema precisa fazer parte do cotidiano. E, também, em 2014, é o momento em que o grupo de trabalho na Anvisa se constitui. No ano seguinte, é publicada... Talvez o Bibi fale disso novamente. É publicada uma carta em apoio à manutenção desse grupo de trabalho. Porque se entende que a RDC é uma vitória, que essa portaria que constitui um grupo de trabalho é uma vitória, mas que se precisava continuar esse trabalho. E aí é com muita satisfação que a gente vê a publicação. E surpresa também, não é, Daniela? Que a Praissam, na verdade, foi publicada no finalzinho do ano, apagar das luzes. Não, foi o máximo. No ano seguinte. A gente estava debatendo no final do ano e, de repente, a Daniela manda a boa notícia de que foi aprovada. E eu vou voltar nessa questão. No ano de 2015, a gente tem a Conferência Nacional de Segurança Alimentar com o tema Comida de Verdade. E a gente entende que aí o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional e a própria CAISAM, que é a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, compreendem essa questão da comida como patrimônio, trazem isso de volta. E toda a questão da valorização da biodiversidade, da diversidade cultural, o quanto isso é um fator importante para a gente garantir segurança alimentar e nutricional. E entende também que isso é olhar de forma diferente para o nosso sistema alimentar. Porque é reafirmar que os modos de produzir, de permitir e promover o acesso, eles se conectam aos atos de cozinhar e de comer. Tudo isso faz parte de uma mesma questão. Não tem como a gente olhar isso de uma forma compartimentalizada. E isso, na verdade, se choca muito, de novo, com a questão do modelo mais tradicional com o sistema alimentar hegemônico. De forma geral, como é que entra essa discussão da comercialização da agricultura familiar e da inclusão produtiva? A gente tem uma ideia de que as exigências do mercado casam muito bem com a produção industrial. É como se fossem duas metades da mesma laranja. Então, eu tenho esse mercado como quase uma personalidade, quase uma pessoa palpável. É alguém que tem humor, que faz escolhas. Mas quem é que realmente diz o que o mercado, que exigências são essas do mercado? E nessa visão mais comum que a gente tem, a produção artesanal e familiar é como se ela não encaixasse com as demandas desse tal, desse mercado que alguém criou. Parece quase uma ficção. E ela está sempre à margem. E aí a gente se pergunta, mas será? Desde quando é assim? Na verdade, muito recentemente. Se come queijo artesanal durante muito tempo. Sempre se consumiu queijo em Minas. E não tem gente morrendo aí porque consumiu queijo produzido de forma artesanal. Então, desde quando é isso? Desde quando a gente pensa nesse sistema como um sistema, como se ele fosse o único. E aí o Contreiras vai dizer que esse processo de mundialização das trocas econômicas, ele também teve um impacto na mundialização das trocas culturais, de tal forma que a gente tem, de um lado, a ampliação do repertório alimentar, e, de outro, uma homogeneização. Eu escolhi um autor, mas tem vários que estão trabalhando isso. E essa hoje é uma grande questão de saúde pública. Inclusive relacionada a outras questões, não só pensar o mercado, mas questões relacionadas à epidemia de obesidade, por exemplo, que é uma questão hoje muito importante para a gente. Por outro lado, desde quando? A gente tem um outro autor que vai olhar isso do ponto de vista da economia e da Organização dos Sistemas Alimentares, que é o Paul Robert, que ele vai dizer que o nosso sistema alimentar só pode ser entendido realmente como um sistema econômico. E, dessa forma, tem vencedores e perdedores. Então, tem, sim, grupos que vão, de alguma forma, exercer esse poder e dizer o que vale e o que não vale nesse mercado. E, na verdade, vai interferir também. Tem uma questão aí que é uma questão de mercado. Será que tudo que a gente procura, ele, na verdade, é oferecido? Existe um público que, sim, quer consumir o produto da agricultura familiar e a produção artesanal. E tem direito de consumir esse produto. E, por trás também dessa questão, a gente tem todo um debate, essa afirmativa de que esse sistema alimentar em crise tem dois impactos muito fortes para a gente relacionados às oscilações de preço e às questões climáticas. É uma afirmação que o Conceia fez também prévio à Quinta Conferência Nacional. Então, são questões que estão muito fortemente articuladas. O que a gente vai dizer é que a gente viveu no Brasil um período, um ciclo de construção de uma política de segurança alimentar e nutricional de 2003 a 2015. Não houve exatamente uma ruptura. A gente tem o Conceia funcionando. Mas a gente observa, nesse período pós-golpe, diversos ataques e retrocessos em termos de políticas públicas e em termos de políticas públicas da agricultura familiar. Mas a gente tem, nesse período, uma grande conquista, que é a gente pensar que essa agricultura familiar tomou espaço e tomou lugar nas políticas públicas de soberania e segurança alimentar e nutricional. Obviamente, a gente tem pautas específicas dos movimentos ligados à agroecologia, ligados à agricultura camponesa, e que se aliam e que hoje a gente enxerga por trás dessa categoria da agricultura familiar. Isso é importante por diversos motivos, mas relacionados a essa discussão que a gente faz hoje, tem dois desafios estratégicos que esse olhar para a agricultura familiar nos ajuda a colocar nessa questão. É pautar a necessidade de uma política de abastecimento alimentar que seja soberana e popular, e isso tem a ver com normas sanitárias, porque isso tem a ver com permitir a circulação dessa produção da agricultura familiar, e apresentar a possibilidade de um outro sistema alimentar, que ele seja mais justo, sustentável e saudável. Então, essa categoria, a agricultura familiar, tem cumprido esse papel. E aí algumas coisas que até a Daniela já trouxe. A gente tem aí uma experiência brasileira importante em termos de mercados institucionais, primeiro com o Programa de Aquisição de Alimentos, depois com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, a implantação da compra de 30% da agricultura familiar para a merenda escolar. São duas questões que impactam do ponto de vista de permitir maior acesso a essa produção da agricultura familiar, que é mais diversa, que é mais adaptada do ponto de vista cultural, que é uma produção regional, mas que também tem impactos em termos de organização desses agricultores e dessa categoria. tem impacto também em pensar os seus desdobramentos. Eu fortaleço essa categoria agricultura familiar através do mercado institucional, mas, ao mesmo tempo, as cooperativas, essas organizações têm trabalhado numa lógica de fortalecer os circuitos locais ou circuitos de proximidade, que é essa possibilidade de a gente poder comprar de quem está mais próximo da gente. E as feiras, de forma geral, têm se constituído como esse espaço de resistência. Nem tudo é supermercado, nem tudo a gente precisa acessar através dessas grandes redes de varejistas. Então, as feiras têm sido esse espaço. E, como a Daniela falou, uma das questões que fortalecem, em termos de política pública, essa discussão da inclusão produtiva é o próprio Plano Brasil Sem Miséria, que vai pautar isso. Uma coisa que é importante a gente dizer é que, desde o iniciozinho da discussão da política de segurança alimentar e nutricional, lá em 2002, 2013, existia essa discussão da necessidade de fortalecer mercado institucional. E isso tinha muito a ver com essa dimensão de combate à pobreza rural. Mas é para além disso. Uma questão que é muito importante é a gente pensar que essas políticas de fortalecimento da agricultura familiar vão além de política social de combate à pobreza. Elas são políticas públicas estratégicas para pensar a soberania alimentar. E pensar a soberania alimentar passa também por essas questões da vigilância sanitária. É importante, então, a gente reconhecer que existem avanços a partir da RDC. E agora, mais ainda, com essa questão de a gente ter realmente, efetivamente, o programa para a inclusão produtiva e segurança sanitária. E quais são esses avanços? Primeiro, foi essa possibilidade de reconhecer a necessidade de um canal de diálogo com a sociedade. Efetivamente, esse grupo de trabalho que foi instituído dentro da Anvisa, ele tem sido ocupado por movimentos sociais ligados à agricultura familiar, ligados à área de direitos humanos, de agroecologia. E isso, de alguma forma, leva esse diálogo para dentro desse espaço, que é um espaço de tomada de decisão, um espaço de poder. Cria um espaço institucional para esse debate. Não é qualquer espaço. A gente não está se reunindo fora desse espaço institucional. É dentro da Anvisa, com técnicos da Anvisa. O fato... O Praissan, ele traz essa potencialidade de promover a difusão da RDC. Isso é uma grande questão. Ter a RDC publicada, por mais... Esse material é ótimo, viu, gente? Essa cartilha aqui comentada. Mas, por mais que a gente tenha esse material, muitas vezes ele vai chegar, vai ficar numa pilha de material que chegou ali ou ele vai ser acessado na internet. E aí, quem de fato está conhecendo a RDC e está conseguindo colocar em pauta? Então, promover a difusão e criar condições para ampliar esse debate é fundamental. E um caminho, como é esse espaço que a gente está hoje, para chegar às visas locais. E tem esse papel de pautar, sensibilizar, divulgar, formar para essa questão da RDC. Obviamente, tem muitos desafios. E esses desafios que eu estou falando aqui, eu estou partilhando, não apenas de um ponto de vista do fórum, mas eu me arrisco a dizer que, além do FBSAN, as outras entidades que acompanham o IGT partilham também dessa avaliação de desafios. Um deles é a questão do diálogo e da participação. Eu falei que avançou, mas tem coisas a se avançar. Primeiro, porque não é possível falar por. Existe uma diversidade muito grande em termos do que a gente chama de agricultura familiar e de produção artesanal. O que eu faço aqui no Rio de Janeiro não é igual ao que se faz em Minas, não é igual ao que se faz no Pará. E, da mesma forma, as dificuldades são diferentes. Então, não posso falar pelo outro. E essa, eu acho que também traz um grande papel para quem está lá no município, no local, porque vai poder ser capaz, vai ter uma capacidade maior de reconhecer tanto as dificuldades quanto as potencialidades. Isso é uma questão. Não é possível falar de farinha, como não é possível falar de polpa, como não é possível falar de óleo, porque eu tenho que falar de farinhas. de óleos, de polpas, justamente por conta dessa diversidade. E, quando a gente vai fazer um estudo sobre qual é a legislação de cada um desses alimentos, a gente vê que o desafio é enorme. É um desafio que a gente está, agora, começando exatamente pela farinha. Que legislação é essa que a gente tem e como é que a gente dialoga com isso? Uma das questões que sempre a Maria Emília Pacheco, que foi presidente do Conceia e que faz parte do fórum, ela traz para a gente, foi a batalha para se pensar como é que eu, mineira, que ela é mineira, eu, mineira, vou pensar nessa questão... Maria Emília é mineira. Na questão da fortificação com ferro dessa farinha. Que, para o agricultor, você cria essa obrigatoriedade, mas como é que isso funciona na vida daquele agricultor que sempre fez a farinha dele? Então, falar desses produtos é trazer essas especificidades. Como ampliar a participação? É uma vitória a gente ter esses canais, mas a Anvisa é muito preocupada com essa questão de abrir os canais para consulta pública. Mas é muito difícil, não é, Bibi? A gente teve uma experiência, por exemplo, de atuar na última consulta pública que foi sobre a agenda da Anvisa, a agenda estratégica, e a gente suou para participar. E olha que estávamos eu, a Bibi, que somos de áreas diferentes, estava a Maria Emília, estava a Juliana Dias, que é jornalista. Enfim, a gente estava em um grupo interdisciplinar. E a gente... O grupo da UERJ, da Aliança pela Alimentação Saudável. Todo mundo pensando como é que a gente faz para participar desse mecanismo. E questões, às vezes, que não chegam. Por exemplo, o dia que eu falei com a Daniela assim, Daniela, a gente do fórum não conseguiu mandar nenhuma contribuição. A gente estudou, fez o dever de casa, mas o fórum não tem CNPJ. Aí ela falou assim, e sem CNPJ eu não consigo mandar a minha contribuição. Enfim, coisas desse tipo... A gente não... E aí, assim, tem questões aí que estão envolvidas, e a gente tem uma outra questão. Muitas das vezes a gente olha esse olhar, esse espaço da vigilância sanitária, como um espaço da discussão técnica. E aí, como é que eu faço esse diálogo? Então, a participação ainda é um desafio. A questão que a Daniela também já trouxe, dos responsáveis e responsabilidades. Para quem está na ponta e está produzindo fruta, pouco me importa se aquilo ali vai ser regulado pela Anvisa ou pelo Mapa. Mas pouco importa até que eu descubro que eu preciso da autorização. Aí eu vou ter que saber o que é regulamentado pela Anvisa, o que é regulamentado pelo Mapa, e que legislação é essa. A outra questão que também a Daniela já falou é o próprio papel. Como é que quem está lá na ponta sente essa visita do fiscal? É fiscalizar, é orientar ou é punir? Geralmente, as pessoas estão esperando mais por esse último lado da punição. E a questão da legislação. É preciso a gente reconhecer que a gente tem uma legislação que é feita para a indústria, que, por isso, em muitos momentos, ela se mostra rígida, ultrapassada e excludente. Tem que falar as palavras de forma forte para a gente ver o que a gente pode fazer diante disso. E aí a gente não está falando de flexibilizar a legislação. É reforçar que precisa construir uma outra lógica. É necessário pensar de outra forma. Mas isso está relacionado a incluir saberes e dividir poderes. E isso é uma questão importante e não pode sair da nossa pauta. O principal desafio que eu acho é porque a gente está no momento... Vou ter que nenhum direito a menos. A gente está num momento em que a gente pensa muito e se preocupa muito com as possibilidades de retrocesso. Até agora, o Praissão está andando. Não conta, não. Não espalha muito. É preciso reconhecer que existe uma disputa de sentidos. Então, o que é risco? O que é qualidade? O que é alimento seguro? O que é uma alimentação saudável? O alimento que é preparado pela indústria é ele sair de lá com aquele padronizado, limpo, empacotado. E isso é o mais saudável? A gente tem o próprio guia alimentar falando para a gente. Reduz o consumo de ultraprocessado. E aí, como é que a gente lida com essas noções? O que é mesmo risco? E será que ele vale... Essa mesma noção de risco de qualidade de alimento seguro vale para a indústria e vale para uma produção em pequena escala? E sentidos outros? Eu tenho sentido comida de verdade que foi cunhado pela segurança alimentar quando a gente vê uma grande empresa que coloca isso. Comida de verdade com S de sua. Então, como é que a gente participa disso? E a gente fala que tanto a alimentação quanto a comunicação são direitos. E a gente está falando de duas indústrias muito fortes. Tanto a indústria de alimentos quanto a indústria midiática. E como é que a gente interfere e lida com isso? Para finalizar, eu queria que a gente conseguisse aqui também continuar essa reflexão para além desse momento que a gente está aqui. Para um outro sistema alimentar mais justo, sustentável e saudável, é preciso a gente reconhecer que... É preciso a gente saber que reconhecer ainda não é incluir. A gente sabe que essa produção existe. Como é que a gente faz agora para incluir? A outra questão é que incluir pode não ser a pauta principal de todo mundo. Porque o que acontece é que as pessoas continuam comercializando. as pessoas continuam tendo acesso e procurando esses alimentos. Tem outras formas de circulação. E aí, lembrando da Maria Emília de novo, a Maria Emília tem falado muito sobre a importância de combater a criminalização da cultura alimentar. A gente tem valorizado muito a cultura alimentar brasileira, mas a gente tem exemplos muito claros de como, muitas vezes, a gente joga contra isso. um exemplo é esse exemplo de Santa Catarina, que criou um programa de proteção jurídico-sanitária de consumidores e de produtos de origem animal. E aí, a descrição, eu não vou ler aqui porque eu já estou estourando o tempo, mas vocês podem ver pelo que eu sublinhei, é que é uma descrição muito coerente. Proteger a saúde e a vida, reprimir a produção de alimentos de origem animal que são impróprios, a clandestinidade, a concorrência desleal. Isso aqui em Santa Catarina, que é um lugar que se concentra em indústria de produção de produtos de origem animal. Isso aqui é uma versão. Isso aqui é a vigilância sanitária, um programa da vigilância sanitária junto com o Ministério Público. E é isso aqui que eu tirei da página do Slow Food, que é dizendo que é exatamente aqui uma das ações desse programa, que foi uma ação numa casa colonial e que, nessa ação, vários produtos de origem animal produzidos de forma artesanal foram simplesmente descartados. E, na verdade, o que faltava, talvez, para a maior parte daqueles produtos era um selo ou uma adequação de rótulo. E será que isso é suficiente para que toda aquela produção seja descartada? O que a gente ouviu de alguém que estava muito próximo é que aquilo realmente foi inutilizado. Ninguém teve a oportunidade nem de levar para casa. Então, para um outro sistema alimentar, a gente considera que é urgente valorizar as diferentes tradições culinárias e ter em conta o valor cultural da comida, pois corremos o risco de perder a memória alimentar do país. Asegurar o direito humano à alimentação também implica nisso, em garantir o direito ao gosto. tem muita grandeza a produção da indígena, quilombola, pescadora, extrativista, quebradeira de coco e camponesa. Mildeza não é não, é diversidade na alimentação, cultivada com carinho, conhecimento e dedicação, e transmitida de geração em geração. O destino das nações depende da forma como elas se alimentam. Então, ocupe a cultura alimentar e comida é patrimônio. Por favor, curtam a nossa página no Facebook do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar. Obrigada. Obrigada.